Oi amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a podóloga Kelly Freitas e quero te convidar se você ainda não é inscrito aqui no canal que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, solta esse aviãozinho aí para a galera que aqui vai ter vídeos diário à noite a partir das 21 horas e eu quero deixar o convite para você se inscrever Beijos da Kelly Esse lado já entravou alguma vez? Já, uma das instrações foi por conta dele Esse aqui é um analgésico, tá? Ele é a base de óleos essenciais, por isso que ele é geladinho Dá uma pressãozinha porque ela tá bem apertadinha aqui por debaixo Essa parte aqui que tá preta dela, é carne pura Aqui? Isso Aqui é granuloma, é o granuloma que tá sinalizando a inflamação e por conta do histórico das inflamações, essa cicatriz, qualquer coisa ela já é muito sensível, entendeu? Uma vez eu atendi um paciente que não tinha ponta, não tinha lugar nenhum para me encortar, estava tudo, estava desse jeito Quando você já viu um vídeo desse eu fiquei com tanta agonia, eu que gosto de amanhã Eu consegui, com muita luta, vou tirar agora, tá? Parece que quase 10 minutos Pronto, cortei já Doe muito? Não sente quase nada Isso é ótimo Não sente quase nada Eu vou deixar esses conhecidos antes Porque é duas vezes que eu, bem com um analgésico, não senti a dor, então saber que você só senti a pressão da mão na passinha por cima Eu sabia que tinha uma pontinha quebrada, essa parte aqui ela te incomoda? Então eu não vou mexer. Esse curativo tu não pode molhar, tá? A primeira troca amanhã. Funcionou a que horas? De nove até as dezenove. Quanto que é o procedimento de pés por mãe por aqui? Segunda, quarta, quarenta. De quinta a sábado, cinquenta. Quando tiver tudo ok, aí eu peço pra uma das meninas já ficar só fazendo o teu corte. Eu tenho uma que ela é especializada só em pé de couro e ela trabalha muito bem. Então eu vou mexer. 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 Amanhã eu tô um pouquinho lotada, mas entre um paciente e outro a gente troca do curativo, tá bom? Oi, amores! Eu sou a Kelly Freitas. Muito obrigada por você estar aqui no canal. Vamos ter vídeo satisfatório todos os dias. Se inscreve aqui no link e ativa o sininho pra receber as notificações. Não esqueça de compartilhar com a galera. Tchau.